Olá meus amigos, beleza? Aqui é o Gil trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui no canal do Cabejinho. Pessoal, muita gente na hora de fazer a configuração de BIOS não sabe como acessar a BIOS. O acesso a BIOS é muito simples. Quando você ligar seu computador, se eu ligar o computador, você vai perceber que a tela vai acender e vai vir as instruções de acesso a BIOS. Nesse momento que sua tela acender, você deve apertar a tecla DEL. Isso aqui, ó. Tecla DEL no momento que a tela acender. Eu vou fazer novamente aqui para vocês entenderem. Vou desligar aqui. Vou botar aqui o celular um pouco mais distante para vocês verem o momento que a tela acende e o momento que eu vou ficar apertando a tecla planetária. Então, ligou o computador, já pode ficar aqui, ó, apertando a tecla DEL e ele já entra direto. Beleza, pessoal? Não tem dificuldade. Então, ó, só apertar a tecla DEL que você acessa a tela de BIOS para você fazer a configuração, beleza? Então, esse vídeo aí que eu deixo para vocês, rapidinho. Espero que curte, espero que goste. Deixe aquele like, se inscreve aí no canal e ative as notificações, beleza, pessoal? É isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo que vocês tenham uma semana abençoada. Fui!